Música Sobre o Cores do Amanhã, nós somos um grupo da comunidade Totó, fazemos um trabalho social há mais de 10 anos, com esse nome só temos 4 anos, mas graças a Deus foram 4 anos muito abençoados, com a ajuda de Luther, de Boris, Florin, Charada e até a minha própria mãe cedendo a casa dela, nós conseguimos fazer um trabalho muito legal aqui com a juventude da comunidade. Então, nós começamos a fazer trabalhos voluntários não só aqui, mas começamos a atender várias comunidades em Pernambuco. Aos poucos nós fomos premiados, conseguimos um transporte e hoje estamos, graças a Deus, conseguindo nossa sede através da Listerine. O Cores do Amanhã é um trabalho que busca levar cultura e cidadania através da arte, então o nosso forte é trabalhar, levar cultura para onde a gente faça, isso para criança, para jovens e para adultos. E os nossos sonhos só se multiplicam de ver essa vitória, de ver que a gente está aos pouquinhos construindo um sonho, que é um sonho coletivo e um sonho que a gente consegue realizar graças à dedicação de uma equipe e graças ao esforço do grupo em levar mais atividades que valem a pena para a juventude e para as crianças daqui. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.